é uma comereza plantão a tumba minha saudação como é que vocês estão gente muita gente me escreve agora e fala escuta e essa virada de ano que que usa o que que não usa o que que faz vamos lá primeiro nós estamos entrando uma virada de ano para Exu e Oxum tá Oxum é orixá do ouro da fertilidade então a cor é amarelo tá mas diferente de Amanjá que é a rainha do mar a Oxum é rainha do rio da cachoeira tá então se você for tomar um banho de cachoeira você for levar rosas leva rosas amarela na cachoeira velas rosas amarelas usa roupa a amarela que é para orixá que vai regir esse ano tá se você tem a chance de fazer um banho de descarrego alguma coisa aí muita gente faz uma boa em casa com ervas e tal coloca nesse amor rosas amarela e pega água do rio este não é para ser feito com água do mar o abô o banho tem que ser feito com água de cachoeira de qualquer preferência tá porque a entrada este 2023 é para a Oxum tá então é claro que o amarelo né o dourado bastante vai predominar muito axé e aí e aí